Ô Rivaroli, seu louco, quem é o Bruno? Bruno é um daqueles garotos que sofreram atentado dentro de uma escola. Lembra disso? Chegaram atirando, ele recebeu um tiro nas costas e tudo mais, e corria um enorme de um risco esse jovem de ficar paraplégico. Lembra disso? Veio pra Curitiba, fez um tratamento. Pois é, o Bruno voltou pra escola, depois de todo esse tempo em recuperação. Nós acompanhamos o primeiro dia dele. É de emocionar a força de vontade de alguém que tem um objetivo simples. Ser uma pessoa diferente nesse planeta, fazer a diferença acima de tudo. Mostra. Bruno ainda caminha com dificuldade, mas evoluiu bastante nos últimos quatro meses, graças às intensas sessões de fisioterapia que ele ainda frequenta. Acordar cedo, se arrumar e tomar café na mesa voltou a ser rotina na família Facundo. É um recomeço, uma nova etapa da vida de Bruno. Tudo novo, voltando com uma experiência nova, mas eu não tenho medo, não estou apreensiva nem nada. É só ansiedade mesmo de voltar a encontrar meus amigos e voltar ao normal na minha vida. Apesar de toda a história que a família viveu no fim do ano passado, o coração está em paz. A gente já voltou no colégio depois do ocorrido, o Bruno já voltou no colégio depois de tudo, né? Então, pra gente é bem tranquilo, assim, sabe? Claro que a gente é uma sensação, né? Tem uma sensação interessante, né? Onde tudo ocorreu, você está voltando pro colégio de novo, né? Mas a expectativa mesmo é como que vai ser daqui pra frente, porque ele ainda está em reabilitação, né? Então, a gente está muito focado nisso, né? Em setembro do ano passado, Bruno foi vítima de um tiro de revólver calibre 22, no colégio onde estuda, em Medianeira. A bala ainda está alojada nas costas, mas não oferece perigo, segundo os médicos. Na época, dois alunos do mesmo colégio entraram na instituição com uma arma de fogo e bombas. Eles tinham como objetivo atirar em nove colegas, mas foram impedidos pela polícia. Os adolescentes continuam apreendidos, enquanto a rotina do colégio e da família Facundo voltam ao normal. Depois de quatro meses, Bruno volta à escola. Com pouca dificuldade pra andar, é verdade, mas cheio de vontade de estudar e rever os amigos. Pô, ele está voltando à sua rotina, voltando à escola. Eu fico muito, muito feliz mesmo, assim. E a minha apreensão é realmente na questão, assim, de ele estar sendo bem assistido ali, né? Até aqui, eu fiquei com ele 24 horas agora, eu não vou ficar de novo, né? Mas ele também vai tirar tudo de letra e vai dar tudo certo.